Galera, nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre uma coisinha bem interessante que tem acontecido aí recentemente, né? Algumas pessoas, e também eu mesmo, já trouxe um vídeo falando aí sobre a questão da Rockstar se preparar esse começo de ano pra fazer algum anúncio do GTA VI, né? Principalmente em questão ali de marketing do jogo, que ela deve ter comprado já alguns espaços publicitários para o começo desse ano. Ela, ano passado, foi vista aí com um cara da Rockstar indo a Nova York conversar com algumas empresas que fazem marketing e aparentemente esse marketing iria começar já nesse ano, né? Começo de 2024, passando aí pelo resto do ano inteiro com trailers e outras coisas que a Rockstar iria liberar de GTA VI. E com isso, claro, tá todo mundo de olho no que a Rockstar vai fazer, até mesmo quando ela mexe no seu Instagram. E quando a Rockstar mexe em uma rede social, a gente sabe que é alguma coisa muito importante. Isso aconteceu antes do lançamento do trailer de GTA VI. Ela mudou as redes sociais, não sei se vocês lembram, ela apagou todos os posts assim que ela anunciou que o trailer de GTA VI iria sair no começo de dezembro. Ela apagou todos os posts relacionados a qualquer outra coisa, só deixou o GTA VI. E depois disso, quando o trailer saiu, ela foi postando mais coisas, coisas aleatórias, inclusive até no próprio Twitter. Ela fez isso, né? Marcando pessoas, fazendo propaganda de algumas coisinhas aqui, outras ali. Só que agora, de novo, ela apagou todos os posts que não fossem relacionados ao GTA Online e ao GTA VI. Isso porque a gente teve aí vários vazamentos recentes e aparentemente o que está sendo dito é que a Rockstar estaria preparando já algum anúncio novo de alguma coisa, tanto do GTA Online quanto também do GTA VI. Seria a mesma estratégia que ela fez antes do lançamento do trailer de GTA VI. Que ela liberou várias coisinhas do GTA Online, depois ela liberou do GTA VI, apagou tudo do GTA Online e ficou somente do GTA VI. E agora, aparentemente, ela está fazendo de novo. Ela apagou tudo que não fosse relacionado ao GTA Online e ao GTA VI. O que muita gente está falando justamente é que ela está preparando algum anúncio que são rumores que eu já trouxe para vocês recentemente. Que ela estaria preparando algo para o Super Bowl e também, talvez, alguma publicidade a mais aí, falar um pouquinho mais do GTA VI e também algumas coisinhas do GTA VI. A gente sabe que em fevereiro ela vai ter aí essa conferência que ela faz aí trimestralmente, né? A cada três meses ela faz uma conferência para investidores e aparentemente essa conferência vai ser um ponto ali de virada de novo, né? Ela faz a conferência, conclui os três meses e aí depois ela começa a trazer coisas novas. Vai acontecer de fato, cara. Ela está mexendo nas redes sociais, coisa que não é comum a Rockstar fazer, como eu já falei para vocês. Uma coisinha que eu estou achando interessante também é que a Rockstar foi finalmente atrás de todo mundo na internet que publicou algo sobre os vazamentos. Vocês lembram que recentemente vazou 14 GB aí mais ou menos de GTA VI, eu trouxe vídeo para vocês. E quem publicou as imagens e também compartilhou as imagens acabou sendo derrubado, né? Compartilhou assim, colocar num tweet, colocar mostrando no vídeo, noticiar a gente pode, né? Assim como eu fiz aqui no canal, mas mostrar não pode. Ela foi atrás e derrubou tudo. Então tudo que eu trouxe para vocês do GTA VI recentemente, GTA V, todos os vazamentos de Bully, outros jogos da empresa, tudo isso era real. Ela derrubou tudo, cara. Tudo, tudo mesmo. Ela não derrubou as contas, mas derrubou todos os posts. Então ela já voltou ativa e ela está de olho a quem está compartilhando essas informações de GTA VI, o que já confiam para a gente que era tudo real, né, cara? Então é bem interessante ver essa movimentação da Rockstar, ela deletando as coisas vazadas e agora fazendo com que somente o GTA VI e o GTA VI sejam o foco da empresa agora de novo, nesse começo de ano, que já era rumores de antes. Vamos ficar ligado. Qualquer outra novidade eu trago para vocês, mas a Rockstar está se mexendo, o que não é comum. Por fim, antes de finalizar aqui o GTA VI, eu queria só te falar alguns recordes que o trailer do GTA VI já atingiu. Ele passou a ser o vídeo não musical mais visto do YouTube em 24 horas, foi o trailer mais curtido da história do YouTube, independente se é games ou não. A revelação do videogame mais visto no YouTube também em 24 horas e o trailer de videogame mais curtido no YouTube. Esses são os recordes do GTA VI nesse primeiro mês do trailer sendo lançado. E, cara, uma outra coisa muito interessante ainda sobre GTA é que vai sair, aparentemente, um GTA VI City na Rage Engine, que seria um remake do jogo, e já tem até trailer. Eu vou estar deixando o trailer completo aqui na descrição, é incrível, muito bonito como o jogo está sendo feito, que é um mod, basicamente, sendo feito por fãs. Na verdade, eles dizem que não é um mod apenas, mas sim uma conversão da cidade para a próxima parte da série. Basicamente, eles estão trazendo tudo que a gente tem atualmente na Rage Engine, que é a engine da Rockstar, colocando no GTA VI City. Está lindíssimo, eu recomendo muito que vocês assistam. Eu não sei se a Rockstar vai, inclusive, derrubar isso, eu acredito que não, né, porque está vazando muita coisa e, ainda assim, se ela derrubasse, iria acontecer de qualquer forma na internet. Ou não, na verdade, não sei, não sei o que ela pode fazer. Mas, recomendo muito que vocês confiram aqui na descrição, vai lá assistir e volta aqui para comentar, que eu achei muito bacana e quis compartilhar isso aqui com vocês. Para finalizar aqui o vídeo, eu quero trazer para vocês uma informação bem bacana do Marvel's Wolverine, que vazou muita coisa do jogo, a gente já sabe. E uma coisinha bem legal que foi vista agora é que ele terá um modo ultra-violento. Basicamente, é uma forma da Insomniac Games meio que deixar o jogo mais family-friendly, não que seja, né? Mas você vai ter um modo que vai ser mais brutal ainda do que o modo normal. Todos os órgãos dos inimigos, basicamente, quando você estiver matando ele, você vai ter que ativar esse modo ultra-violento. Sem esse modo, ele vai, sim, ser muito violento, cortar o braço, essas coisas, mas não vai ser tão gore quanto seria com esse modo ativado, tá? Eu, obviamente, não vou colocar as imagens aqui no vídeo, mas tem imagem na internet, vou estar deixando aqui o link da postagem na descrição, que mostra o menu onde tem esse modo aí, esse modo ultra-violento, além de também uma imagem que mostra um pouco do sistema de combate, como que vai funcionar. Basicamente, você vai ter a sua vida ali cheia, né? E vai ter um ponto da vida onde ela não vai regenerar, né? Quando você tomar dano ali durante a batalha, ela vai se regenerar quando a batalha acabar, como acontece em vários jogos. Assim que a luta terminar, a sua barra de vida vai encher até um determinado ponto. A partir dali, você vai ter, claro, conseguir algumas habilidades, ou conseguir, talvez, uma outra forma de conseguir aumentar a sua vida cheia, tá? Assim como acontece, como eu disse, em alguns jogos. O próprio God of War Ragnarok tem um pouco disso, né? Tem uma habilidade lá que você coloca, ele regenera 20% da vida. Depois disso, você tem que pegar umas vidas no chão. Deve acontecer a mesma coisa aqui com o jogo Wolverine, o que é uma forma deles equilibrarem, né? O personagem, ele se regenera. Então, você se regenera sim, mas não por completo. Então, é uma coisa interessante que eles fizeram. A árvore de habilidades também tá bem bacana. Dá pra ver que ele tem várias habilidades ali, como garras. Tem também habilidades predatórias, mutantes e também dos punhos dele. Então, é bem interessante. Realmente, essa árvore de habilidades aí vai ser legal poder mexer um pouco no Wolverine, né, cara? Pra você ter a habilidade ali de correr, dar um salto maior, talvez dar alguns golpes com a garra. É interessante, uma forma que a Submarine Games costuma fazer, de fato. Só que o que mais me chamou a atenção é como o menu é muito parecido com o menu do Homem-Aranha, cara. São os menus lá na parte de cima, né? Missões, roupas, progressão, controles, tutorial, etc. E embaixo, né, a tela inteira, o restante sendo o que aparece os seus menus, né? Quando você coloca nas roupas, tem do lado esquerdo ali as roupas que você pode escolher. E do lado direito, o seu personagem. Então, é bem igual aí que a gente já tá acostumado no jogo do Homem-Aranha. Mas dá pra ver que, além das roupas que a gente vai ter pra personalizar, né? Deve ter roupas clássicas e tudo isso. Mas também tem uma imagem que mostra como vai ser o sistema de danos, né? Por exemplo, se o Wolverine apanhar muito, vai ficar um pouco exposto à costela ou alguns músculos dele. Se você ativar o modo ultra-violento, algumas coisas mais bizarras vão aparecer, né? Talvez o intestino, o coração aparecendo, né, durante a batalha. Claro que depois ele regenera e vai ser muito interessante ver como é que isso vai acontecer no jogo, né? Quando a batalha acabar, as coisas voltando ao normal no corpo do Logan, né, cara? Vai ser incrível. Achei bacana esses detalhes aí do Wolverine. Quis compartilhar com vocês porque são coisas dos vazamentos e que mostram pra gente o trabalho minucioso que a Insomni Game está fazendo nesse game do Wolverine. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou estar deixando o link aqui na descrição, como eu disse, pra vocês para essa postagem pra que vocês possam conferir as imagens que eu citei aqui nesse vídeo. Não esquece de comentar aí sobre a questão do GTA 6 e sobre as novidades que devem vir em breve da Rockstar. Comenta aí a sua opinião, o que você acha que a Rockstar está planejando, já que ela apagou todos os posts aí e deixou somente GTA 6 e GTA Online. E se você não conferiu os vídeos que saem recente no canal, estão aparecendo na tela pra você. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e fui.